E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui, bando de macorreiro, filha da filha Putaria avançada com o Elimer Tio Gustavo de Ox, caralho Aqui no baile do Elipa Ela joga bunda pros traficantes Joga bunda pros traficantes Joga bunda pros traficantes Essa pessoa vai especialmente Faz malvinha do Elipa Que gosta de fumar e ainda traz a coleguinha Os encorpecentes Os encorpecentes Ela os encorpecentes Vem tacando o bumbum Ela gosta dos moleque Que tá de copa Paralho, paralho Joga esse sedução Essa pessoa vai especialmente Faz malvinha do Elipa Que gosta de fumar e ainda traz a coleguinha Os encorpecentes Os encorpecentes Ela os encorpecentes Vem tacando pro bumbum Ela os encorpecentes Vem tacando pro bumbum Paralho, paralho, paralho Joga esse sedução Essa pessoa vai especialmente Faz malvado O bumbum O bumbum tá lotado Eu vou te botar pra mamar Atrás do cabelo Tava 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 Já távamos tudo, puta, não Tu, tu, caipina, caipina Tchutchoka vai te pegar Caipina, caipina Tchutchoka vai te pegar Então vai jogar xerak em mim Vai sim, vai sim Nesse rebola já pedo pra mim Pra mim, pra mim Bota a safar no rapidão Sarra nesse teu bundão Então maceta, maceta Maceta o serecão Caipina, caipina Tchutchoka vai te pegar Eu quero a tua xerak Travando na minha pirâmide Eu quero a tua xerak Travando na minha pirâmide Eu quero a tua xerak Vai travando na minha pirâmide Gostosinho Te boto, te boto Bem devagarinho Tu desce Que a sota devagar Bem gostosinho Fode, 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 fode Eu vou por baixo 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 Oh, brabo Do Youtube DJ Guilherme Duarte Aê Guilherme Duarte Bota sua putaria, caralho Aê Guilherme Duarte Me derrubaram aqui, ó